Hora de Rigoto aqui no programa e hoje eu coloquei já dois casacos do Rigoto, Carol! Porque a gente é tão apaixonada pelas cores, pelo corte E tu não sabe quando eu botei essa jaqueta amarela O que as pessoas se encantaram nos nossos stories Porque realmente o amarelo ele acende, né? É, ele traz uma vida, né? Traz! E eu tô apaixonada, ó, por esse aqui da Carol Que é tipo um redingote, ele lembra esse aqui, né, Carol? Isso, a gente fez a correspondência desse aqui Ele é mais antiguinho já, mais velhinho Mas tá lindo de montanha! Pra vocês merem, ó, ele é um casaco velhinho Mas tá intacto, né? Mas é que o produto da Rigoto, ele é assim Ele é atemporal, ele é de qualidade e dura muitos anos Vamos começar mostrando isso aqui? A gente já mostrou os nossos Essa jaqueta tem um xadrez, tem outras cores Esse casaco infelizmente não tem mais Só tem parecido como esse aqui Esse bordô tá lindo de morrer E eu até tava comentando com a Carol Que lindo que ele vai ficar como um vestido casaco Com uma meia e uma bota, né, Carol? É uma super opção, né? Porque tu pode colocar ele pra ir a qualquer lugar Com certeza! Daqui a pouco tu até precisa ir num evento Uma coisa assim, um casaco serve de vestido E a cor super, assim, sofisticada, elegante, não é? Isso mesmo! Como a gente ama uma cor, assim, berrante A gente vai pra um azul Eu adoro esse tom de azul Eu acho ele, assim, muito lindo E ele, o bacana do azul Tem muita gente que me comenta, às vezes, assim Ai, mas um casaco azul vai marcar muito Combina com tudo! Cara, só pensar assim, ó Pegou um casaco azul, pensa em todo Pensa como se ele fosse um jeans Tu vai usar com todas as peças do teu guarda-roupa, com certeza! Entra com preto, com cinza, com bordô, com bege, com branco Com tudo, gente! O que que temos mais aqui, Carol? Já que tu falou no branco Já no passado a gente não teve a cor E esse ano eu fiz prazer pra mostrar pra vocês Esse aqui tá maravilhoso! O branquinho da Rigoto! Até pra vocês verem, ele é um branco, mas ele não é qualquer branco, né? Ai, esse aqui dá pra usar também No vestido casaco, né? Eu tô na vibe do vestido casaco agora Então qualquer casaco que eu vejo Eu já vejo se dá pra fazer vestido E ele tá... Tá lindo! Ele é um modelo... Não, e ele é bem slim, né? Exatamente! Ele é sequinho, então eu tô acompanhando ele com qualquer roupa Só que o casaco já é a roupa, entende? Com certeza! Então não precisa mais nada! Agora, Carol, pra aquelas que vão pro final de semana na serra Acho que esse aqui é perfeito! Vamos lá! A nossa pra cá tá maravilhosa! Olha aqui, gente, isso aqui! Esse é um dos modelinhos, ó! Não é maravilhoso? Ela tem esse modelinho com os bolsos, os carros... Não, é super despojado, né, Carol? Exatamente! Quentinho! É uma peça que tu bota... E assim, ó, gente, 100% lã! Rigoto é qualidade, modelagem e uma peça pra vida inteira, né? A gente não precisa ir pra serra pra comprar casacos com preço bom Porque aqui a loja é direta de fábrica na 24 de outubro, número 1600 Passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita de quem der